A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem morreu? Sim! Quem te mete pra você? Estou ferido! Socorro! Estou morrendo aqui! A CIDADE NO BRASIL Ali mesmo! Com cuidado! A CIDADE NO BRASIL MÉDICO! MÉDICO! Merda! Me ajudem! Alguém! MÉDICO! 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 Saúde! O que é isso? Estou... Ferido! Médica! Ah! Estou morrendo? Ah! Quanto tempo! Cara, mudava! Não dá nada a voar! Foi indigida, socorro! Não dá nada a voar! Parem os malditos que estão atirados em mim! Vem, salve, cara! Bom trabalho, colega! Cuidado com aquilo! Vamos ver, amigos! Você ajudou bastante, soldado! O inimigo está liderando agora! Não pretendem ganhar eles! Ajuda! Alguém! Respire! Eu vou te ajudar! Fá! Vá! Vá! Você é inquilino! Médico! Ei! Alguém! Me ajude! Você me fez! Eu vou cuidar de você! Eu vou cuidar de você! Vou te curar! Não se mova! Eu vou te ajudar! Acabou! Você tá lidando muito bem! Você tá lidando muito bem! Deu! Desculpa! Não vá! Eu vou cuidar de você! Olha o inimigo! Eu vou cuidar de você! Eu vou cuidar de você! Nossos números foram cortados pela metade. Vocês têm que se esforçar mais. Os números foram cortados pela metade. 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 O que é isso? Muitas feridas! Muito obrigado! É você? Ali! É perigoso! Ei colega! Tudo isso? É perigo! Ah! Ótimo! Tiro! Acabou pra mim! Ah! Ajuda! Médico! Médico! Por favor! Merda! Merda! Alguém me ajuda! Foi atingido! Foi atingido! Foi atingido! Foi atingido! Socorro! Merda! Merda! Me ajudem! O que é o melhor! Não é que isso? O que é o melhor? É que o que é o melhor? Até que o melhor? Não, não. É! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu te entiro! Eu te ajudo! Me salvei, cara! Mais kit, os médicos! Soldado! O que é isso? Estão me carregando! Atingido! Porra! Médico! Preciso de um médico! Estão... feridos! Desculpa, soldado! Não vai, bomba! Estão me carregando! Estão me carregando! Nem, 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 nem! Estão me carregando! O que é isso? O que é isso? O que é isso?